Muito boa tarde, cabe-me a me apresentar o Sr. Dr. Júrgano Kudolf. Antes, porém, fazendo uma síntese muito breve daquilo que foi dito até ao presente momento, foram aqui invocados diversos fundamentos, diversas razões que motivam a vontade de partilharmos experiências e de aprendermos com experiências já desenvolvidas noutros países, e desde a necessidade de uma resposta mais célere, uma resposta mais próxima daquilo que são as reais necessidades e aspirações da família e da criança, até à justificação mais de índole económica, mas tendo por base a motivação do equilíbrio por parte das famílias, que com certeza promoverá também o maior desenvolvimento e progresso do país. Todos estes elementos que já foram aqui aduzidos como razões bastantes para ouvirmos com toda a atenção o Sr. Dr. Júrgano Kudolf, eu acrescentava também, na linha do muito que já foi dito até este momento, em nome do interesse superior da criança, aquilo que nos dizem as crianças. E só fazendo referência a um estudo qualitativo levado a efeito na União Europeia, no ano passado, o Eurobarómetro, relativamente às aspirações e representações que as crianças dos 15 aos 17 anos têm relativamente à sua situação e aos seus direitos, um dos pontos em que elas assinalaram como algo em que necessitam de ser mais ouvidas e de os adultos estarem mais atentos àquilo que elas dizem, é precisamente em caso de conflito entre os pais, e quando se trata de tomar decisões relativamente ao seu destino. E que aí ainda há falta, e estamos a falar das crianças europeias, não só as portuguesas, estas também foram ouvidas, de uma pequena amostra, mas que representam um sentir que devemos também tomar em consideração, estas crianças, já numa faixa etária mais elevada, assinalaram efetivamente como uma real necessidade é o aspecto de serem mais tomadas em consideração nas suas opiniões quando se trata de conflito parental e da resolução desse mesmo conflito parental. E deixo esta nota acrescendo a tudo o que já foi dito como especiais razões para ouvirmos com toda a atenção o Sr. Dr. Júrgan Rudolph. Licenciado em Direito, em Grego e Filosofia pela Universidade de Kiel, exerceu inicialmente as funções de procurador público no Instituto Central de Luta contra a Criminalidade Económica, em Koblenz. Posteriormente, de 1977 a 1979, exerceu as funções de juiz em diversos tribunais de competência cível. Mais tarde, entre 1979 a 2008, portanto um período bastante prolongado, exerceu funções no Tribunal de Competência Especializada em Matéria de Família. Desde 2009, que é um dos associados de uma sociedade de advogados, e é também formador no Instituto para a Formação Interdisciplinar, bem como professor na Universidade de Mainz, Jurisprudência e Sociologia. É membro fundador da Associação dos Novos Juízes, desde 1991, membro da Associação para a Mediação Integrada, membro da Comissão de Proteção da Juventude do Estado Federal da Renândia Palantanino, e em representação do Palantinado, perdão, em representação do Poder Judicial. É membro fundador do projeto de cooperação interdisciplinar, denominado Modelo de Correm, aquele que estamos hoje aqui, ou que vamos hoje aqui ouvir falar, e membro fundador do Instituto para a Formação Interdisciplinar. instituição esta que promove a formação nas várias áreas profissionais, como seja a atividade dos juízes, advogados, consultores, especialistas, técnicos da área da juventude, mediadores e outros profissionais ligados à intervenção em matéria de direito da família e das crianças. É também membro do grupo de trabalho para a análise estrutural do Judiciário, orador convidado em diversos países, portanto, em conferências internacionais relacionadas com conflitos parentais, desde a Bélgica, Suíça, República Checa, Letónia, China, Japão, Áustria, Estado da Califórnia e agora Portugal. É perito em questões relacionadas com a produção legislativa, estruturas judiciárias e de mediação, bem como em questões relacionadas com a formação para a cooperação interdisciplinar de juízes e advogados. É autor do livro do Bist, Mein Kind, eu não sou especialista em alemão, aliás, tem muito pouco, mas a tradução é Tu és meu filho, infelizmente ainda não se encontra traduzido para português, mas penso que estará em curso essa tradução, o que certamente constituirá uma mais-valia para nós interessados neste domínio dos direitos da criança. É também autor de diversos trabalhos e textos publicados em revistas jurídicas ou em órgãos de comunicação social, e é também autor de uma última obra, esta nem me atrevo a lê-la no seu título original, mas que tem a ver com a mudança de pensamento, tendo em vista o interesse superior da criança. Agradeço então a participação e a presença do Sr. Dr. Júrgan Kudov nesta conferência, saliento também a iniciativa levada a efeito pela Associação para a Igualdade Parental e Direitos dos Filhos. Uma palavra aos demais elementos da mesa, a quem agradeço também a participação, e não posso deixar de assinalar também todo o espírito de iniciativa que o meu colega, António Fialho, tem tido no domínio destas atividades e que representam muito para nós magistrados e para todos. Comunidade alargada neste domínio da infância e juventude representa um passo significativo, tendo em vista a efetiva prossecução do interesse superior da criança. Tem a palavra então o Sr. Dr. Júrgan Rudolf. Agradeço ao Sr. Dr. Júrgan Rudolf.